Chavaneira E vem dançando com o meu bem Mas olha o tipo do gaiteiro a corcoviar Animando se entrever sem parar Desse toque madrugueiro eu vou dançar Com a prenda mais bonita do lugar E olha o tipo do gaiteiro a corcoviar Animando se entrever sem parar Desse toque madrugueiro eu vou dançar Com a prenda mais bonita do lugar Eu te pego, eu te largo, eu te pego a noite inteira Não se cego, quero só saracodear Arrado na cintura dessa prenda que vai lá Atravesso a madrugada até o dia clarear Eu te largo, eu te largo, eu te largo Eu te pego a noite inteira Não se cego, quero só saracodear Agarrado na cintura dessa prenda que vai lá Atravesso a madrugada até o dia clarear Isso é bem a Santa Catarina Eita povo dançador Garçom amigo, traz um ar pra nós E o coração tá achonado, tá dodói Garçom amigo, traz um ar pra nós E o coração tá achonado, tá dodói Eu tô largado, condenado à solidão Tô machucado, tô sofrendo de paixão E o coração já bate descompassado Eu tô ficando pirado Sem ela não fico, não Garçom amigo, traz cinco pra nós E o coração tá achonado, tá dodói Garçom amigo, traz um ar pra nós E o coração tá doendo, tá dodói Garçom amigo, traz um ar pra nós E o coração tá achonado, tá dodói Garçom amigo, traz um ar pra nós E o coração tá achonado, tá dodói Eu tô largado, condenado à solidão Tô machucado, tô sofrendo de paixão Meu coração já bate descompassado Eu tô ficando pirado Sem ela não fico, não Garçom amigo, traz um ar pra nós E o coração tá achonado, tá dodói Garçom amigo, traz um ar pra nós E o coração tá achonado, tá dodói Chegando mais um sucesso aí Vamos recordar os grandes mirins Os pandanhos pelo prazer Que saudade dos meus tempos de piá Da minha terra De tudo que eu deixei lá Isso que é maneira de respeito Meu cachorro, velho cuspotão amigo Vim me embora Nunca mais caçei contigo Já linda demais Aqui tá o fogo mais fandangueiro do Brasil Já linda demais Lembro ainda Das tardes de domingueira Que eu dançava Com a namorada primeira Carreira E a gaita do seu manique Ninguém esquece É inconfundido Nos domingos Sempre tinha carreirada Eu jogava Um pila na égua abragada As lembranças Aperta meu coração São Francisco São Francisco Lá no bairro da Pascão As lembranças Aperta meu coração São Francisco São Francisco São Francisco Lá no bairro do Rincão 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 Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga sim Eu não consigo esquecer você Ouça, meu bem, o que vou lhe dizer Como é que é? Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Pois é, linda Verás Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga sim Eu não consigo esquecer você Ouça, meu bem, o que vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Cadê o pessoal do baile do girassol Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você 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 Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Alô, Nelzinho, réia Ele abraça o parceiro, ué Aquela chacoalhada do parceiro, ué No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais se esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Por onde anda o dano da lancha Por onde anda o dano da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que está num bailão dançando Pegando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que está num bailão dançando Pegando todas e cheio de panca Cabeça branca Cabeça branca é um homem do dinheiro Grande parceiro que todo mundo admira É fandangueiro, amante da madrugada E a mulherada se apaixona e pira Por onde anda o dano da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que está num bailão dançando Pegando todas e cheio de panca Por onde anda o cabeça branca Por onde anda o dono da lancha Dizem que está num bailão dançando Pegando todas e cheio de panca Por onde anda o dano da lancha Por onde anda o dano da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que está num bailão dançando Por onde anda o dano da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que está num bailão dançando Pegando todas e cheio de panca Cabeça branca não vai mais em alto mar Patrocinar patrocinhas de aventura Tá num bailão bebendo e se divertindo Tá num bailão bebendo e se divertindo Tá num bailão da mulher da madura Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que está num bailão dançando Pegando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que está num bailão dançando Pegando todas e cheio de panca Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver E juntos pra sempre iremos viver Viva demais! Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Grande abraço aí pro Nelito Ele deu... Fane, carteirinha Ah, sim, Nelito Ah, lá Agora entendi Ui, ui Oi, seu linda Floripa Alô, Nelito Adiós Vamo lá grava pra ele Vamo marcar esse shotzinho Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar E uma dor que dói no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, chora, carolinho Chora, chora, carolinho Canta, canta, carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Também a felicidade Também a felicidade Vê se logo não olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar E tá chegando mais um sucesso Do meu amigo, Lávio Dalsini Ali, de Consolata Eu queria a vida boa, mancinha Que nem garoa de sabor igual a uva Queria a vida folgada Debaixo de uma ramada Dormir em dia de chuva Ia morar numa légua Tem um mil bom Eu passava bem o ano Ia cantar na reúna Tomando sempre alguma Eu nunca entrava pro cano Que bom, terra de Caxias Lindas gurias Sonho bom Seu pai dessa moça é gringo Amarro, pingo e aperto a mão Que bom, terra de Caxias Lindas gurias Sonho bom Seu pai dessa moça é gringo Amarro, pingo e aperto a mão Ia morar em Caxias Lá na terra da uva A vida é cem por cento E bem no meio da semana Se me sobrasse uma grana Ia passear lá em Bento Sentado numa varanda Escutava o rádio Que canta uma canção do Adelar Garrafão que tava cheio Garrafão que vai pro meio Ainda tem vinho pra tomar Que bom, terra de Caxias Lindas gurias Sonho bom Seu pai dessa moça é gringo Amarro, pingo e aperto a mão Com terra de Caxias Lindas gurias Sonho bom Seu pai dessa moça é gringo Amarro, pingo e aperto a mão Porco Porco, porco, dia Seu pai dessa moça é gringo Ia morar em Caxias Lá nunca faltou o dia A vida é cem por cento E bem no meio da semana Se me sobrasse uma grana Ia passear lá em Bento Sentado numa varanda Escutava o rádio Que canta uma canção do Adelar Garrafão que tava cheio Garrafão que vai pro meio Ainda tem vinho pra tomar Que bom, terra de Caxias Lindas gurias Sonho bom Seu pai dessa moça é gringo Amarro, pingo e aperto a mão Que bom, terra de Caxias Lindas gurias Sonho bom Seu pai dessa moça é gringo Amarro, pingo e aperto a mão E tá chegando mais um sucesso Do saudoso, inesquecível, porca véia O gaúcho mais fandangueiro que eu conheci Mulher gaúcha É a flor do canto O teu encanto me fascinou Coração bate Quando eu te vejo Sinto o desejo Me dá calor Coração bate Quando eu te vejo Sinto o desejo Me dá calor Mulher serrana É dançadeira Chate ou vaneira Seja o que for Quando tu dança Quando tu dança Também balança Esse cantor O sarandeio Quando tu dança Também balança Esse cantor Mulher campeira Fico pensando Imaginando O teu sabor Fica corada Na mesma hora Quando namora O cantador Fica corada Na mesma hora Quando namora O cantador Mulher moderna Maravilhosa Maravilhosa Joia preciosa Que tem valor O tecladinho Do teu sorriso Tira o juízo Do tocador O tecladinho Do teu sorriso Tira o juízo Do cantador Do cantador Para o amor Para o amor Me dá de novo Deu beijo quente Lindo presente Um cantador Me dá de novo Deu beijo quente Lindo presente Um sonhador Do cantador Mulher gostoso Mulher gostosa Lindo presente Do cantador Eita coisa linda Demais Eita coisa linda Eita coisa linda